O TVU Jornal começa agora com imagens da região central de Votoporanga, terça-feira de sol forte em toda a região. Neste momento 25 graus, umidade do ar em 80% e previsão de mais chuva para hoje. E vamos aos destaques desta edição. Na sessão da Câmara, a gerente da Vickstar anuncia a ampliação da unidade de Votoporanga, mais 500 novas vagas de emprego. A meta agora é ter 2.500 funcionários. A possível instalação de uma filial da rede Havan na cidade também ganhou destaque. Foram retomadas as obras de revitalização da Rua Santa Catarina. A paralisação pode atrasar o cronograma. Qualificação profissional. União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação qualifica professores na Associação Comercial. Enem 2017. A primeira prova é no domingo. Alunos do Colégio Unifev estão otimistas? No futebol tem Campeonato Brasileiro e Cave anunciando novos jogadores para a Série A2 do ano que vem. As principais notícias de Votoporanga e região, a partir de agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. O desemprego recuou para 12,4% em setembro, a menor taxa do ano. Em setembro também a população desocupada foi registrada entre 13 milhões de pessoas. No terceiro trimestre, a taxa de desemprego no país chegou a 12,4%, a menor do ano, segundo dados da PNAD Contínua, divulgados hoje. No trimestre anterior, de junho a agosto, a taxa havia ficado em 13%. No mesmo período do ano passado, de julho a setembro, o índice chegou a 11,8%. Geração de emprego também foi assunto na sessão de ontem. O gerente da Vicstar anunciou ampliação da unidade de Votoporanga. São mais 500 vagas de emprego que serão geradas. A meta agora é ter 2.500 funcionários. O vereador Meidão também falou sobre a possível instalação de uma filial da rede Havan, aqui em Votoporanga. A sessão teve início com o uso da tribuna por um visitante. O gerente da Vicstar falou aos vereadores sobre cerca de 500 vagas de emprego disponíveis na unidade de Votoporanga. Segundo ele, a meta é ter 2.500 contratados até junho de 2018. Reforçando desde janeiro já 1.350 pessoas contratadas e agora mais essas 500 vagas aí pela frente, permitindo várias pessoas que podem ter a chance do emprego. E o nosso objetivo até metade do ano que vem, a gente consegue aí mais muitas vagas e temos muito a crescer ainda, mantendo esse trabalho brilhante que as pessoas de Votoporanga têm feito nessa unidade. Em seguida, os pronunciamentos dos parlamentares começaram. Meidão afirmou na tribuna que está quase tudo pronto para instalação de uma loja da Havan na cidade. E foi assinado já um documento, já foi adquirido o terreno e a empresa que vai fazer, construir a Havan em Votoporanga. Já Daniel Davi apresentou uma moção de repúdio contra o governador do estado, Geraldo Alckmin, com relação às declarações sobre atrasos de repasses financeiros para a Santa Casa. Eu imprimi aqui, está desde a semana retrasada em minhas mãos, 10 formulários que mostram aqui que ele está devendo para 10 santas casas do estado de São Paulo. Isso aqui não foi eu que digitei, isso aqui não foi o Daniel que inventou, isso aqui está no portal de transparência do governo do estado de São Paulo. Então a dívida existe, é um documento assinado, é um documento aqui do portal do governo do estado. Então, governador, quando o senhor vem à nossa cidade dizer que não tem dívida, aqui está a prova. Mais de 30 milhões em 10 santas casas do estado de São Paulo. Já o vereador Silvio Carvalho, o Silvão, comentou as alterações de profissionais que atendem a população na unidade de saúde da família do bairro Chacra das Paineiras. Segundo ele, a situação foi resolvida. Tivemos aí uma reunião, eu, o doutor Eri, o Daniel Davi e o Ângelo da OAS, e que a doutora Luana vai permanecer. Infelizmente, a Natália, que é a enfermeira e administradora do Postim, parece que vai ser remanejada e para lá vai uma outra profissional. 50% resolvido, porque ao menos a doutora continua. Na ordem do dia, quatro projetos de lei foram votados e aprovados pelos parlamentares. E hoje a TV Unifev transmite a sessão na íntegra a partir das sete e meia da noite. E ainda falando sobre a geração de empregos, uma boa notícia aí para quem está à procura de trabalho. A empresa de telemarketing Vickstar, como já anunciamos, está com 500 vagas abertas para a Votoporanga. Os interessados devem levar o documento, o currículo, até a sede da empresa, que fica anexa ao Norte Shopping, que está em construção na Avenida Nasser Marão. O recebimento funciona de segunda a sexta, das nove da manhã às seis da tarde. Veja agora outras vagas disponíveis. Confira agora as vagas de emprego para Votoporanga e região. A empresa contrata operador de telemarketing, cozinheira, promotor de vendas e eletricista. Os interessados devem enviar os currículos na Rua Pernambuco, 3890. A agência contrata faturista. Os interessados deverão enviar os currículos para suporte, arrobaempregarjá.com.br. A empresa contrata operador de telemarketing e grupo ativo em vendas e receptivo. Enviar os currículos para a seleção Votoporanga, arrobavickstar.com.br. E agora as notícias de destaque desta terça-feira na região noroeste paulista. É o Região em Um Minuto. Três pessoas ficaram feridas em um acidente na noite desta segunda-feira, na rodovia em Itajobi. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, um ônibus que trafegava sentido Itajobi a Catanduva freou bruscamente ao tentar desviar de um tambor de suco que havia caído da carroceria de um caminhão. Um carro que vinha logo atrás acabou derrapando no suco espalhado na pista e bateu na traseira do ônibus. O motorista do carro teve ferimentos graves. Os outros dois ocupantes do veículo também ficaram feridos. O trecho está liberado para o tráfico de veículos. E o temporal, que atingiu várias cidades noroeste paulista na tarde de ontem, derrubou parte de uma canaleta de escoamento de água em auriflama. Uma das laterais não suportou o volume de água, cedeu e atingiu uma construção. Com a ventania, algumas casas ficaram destelhadas, mas ninguém ficou ferido. A concessionária de energia registrou mais de 400 descargas elétricas durante o temporal. Os moradores e comerciantes de Andradina estão incomodados com interrupções e oscilações frequentes de energia elétrica. Eles garantem que equipamentos de trabalho e demais aparelhos eletrônicos estão queimando. O mais recente foi causado por uma queda de energia elétrica que durou mais de quatro horas. A região mais afetada é o centro da cidade. A concessionária responsável pelo fornecimento de eletricidade em Andradina garante que os problemas são pontuais e que já tomou medidas para evitar novos transtornos. E as obras de revitalização da rua Santa Catarina, na região central da cidade, que estão em andamento, têm deixado alguns comerciantes preocupados. As obras foram paralisadas, mas agora já foram retomadas. Os comerciantes estão preocupados com atrasos no cronograma. As obras de revitalização da rua Santa Catarina, entre as ruas Amazonas e Pernambuco, tiveram início há 15 dias. E até agora, já foram executadas 10% do total, segundo a Prefeitura. Até o momento, já foi retirada parte do asfalto, onde será feito o alargamento do passeio público. Além disso, está previsto a colocação de bancos e o plantio de plantas ornamentais. A Prefeitura de Votoporanga informou através de nota que as obras foram paralisadas na última quarta-feira para alguns ajustes do projeto. Na manhã desta segunda, as obras continuaram interrompidas por causa da chuva que caiu no último final de semana. Mas a Prefeitura informou ainda que até amanhã tudo deverá estar normalizado. Apesar de possíveis imprevistos, os comerciantes reclamam do ritmo em que os trabalhos estão sendo feitos. Eles temem que as melhorias não fiquem prontas antes do Natal, prejudicando ainda mais as vendas. O que nos preocupa muito também é já pegando aí para o final do ano. O ano inteiro, nós comerciantes, ficamos com essa expectativa das obras não acabarem e a gente ser prejudicado na questão de vendas. O final de ano está aí, tem muita coisa para a gente pagar também. Eu acho que seria um pouco melhor ser acelerado. Isso tem prejudicado você que no seu trabalho? Com certeza, o meu trabalho é o mais prejudicado que eu acho aqui no momento. Porque tem que ter a rua aberta, né? O acesso para mim, como não tem, então fica mais difícil. Essa obra, ela está atrapalhando o comércio, porque a rua está interditada com vários entúrios na rua. E isso dificulta a passagem dos pedestres e atrapalha o nosso desenvolvimento aqui na loja também. E com certeza a todos os nossos vizinhos que estão aqui, também estão sendo prejudicados. Espero que essa obra seja muito rápida, que até mesmo no início de dezembro consiga terminá-la. Está sendo realizada hoje no auditório da Associação Comercial de Votoporanga uma capacitação de profissionais da educação promovida pela União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação. Entre os assuntos abordados está a nova base curricular nacional. A capacitação realizada pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Ensino reuniu cerca de 120 profissionais de educação, entre coordenadores, secretários da educação e assessores pedagógicos de 55 municípios da região noroeste paulista. O objetivo foi promover a formação de equipes gestoras da educação infantil. De acordo com a Secretaria de Educação de Votoporanga, esse encontro vai agregar conhecimentos na área educacional. Vai ajudar muito nas nossas decisões com relação a como lidar com os problemas do dia a dia, principalmente problemas judiciais e problemas pedagógicos. Muitas vezes a gente não sabe a forma correta de como agir dentro desses momentos que nós temos na educação. Então eu acredito que isso vai agregar muito para todos que estão aqui e que vão replicar isso nos seus municípios, nas suas escolas, nas suas secretarias, enfim. A especialista em educação infantil, Regina Chudo, falou sobre a base nacional curricular. A base nacional é um grande movimento de estudos com participação de várias entidades, entre elas a Undime, os municípios, as universidades, o Ministério da Educação, mas ela ainda não foi fechada. Então nós estamos na sua terceira versão, da terceira versão sendo aprovada, os municípios vão ter que estudar a base, que será em média 50, 60% do currículo, o restante o município complementa. Mas na educação infantil, que é o que eu vim falar hoje aqui, vai trazer grandes mudanças. Então eu acredito que os professores vão ter que ser preparados, nós vamos ter que trabalhar, investir na formação dos professores, para esse entendimento do que é a base nacional comum. Para um dos organizadores do evento, a educação evolui a cada dia e por isso há necessidade de repassar informações atualizadas a esses profissionais. E esses professores, eles precisam ser capacitados, através das leis, através de tudo. Nós estamos aqui com dois palestrantes hoje, transmitindo o que há de mudança na educação diariamente, para que eles sejam capacitados, tenham conhecimento do que está acontecendo no Brasil, para levarem as crianças, aos nossos jovens, toda a transformação da educação e serem capacitados diariamente. E o supermercado Laranjão, a nova unidade da rede, instalada aqui em Votuporanga, continua atraindo muita gente de Votuporanga e região, em busca de conhecer as novas instalações. A loja do Laranjão de Votuporanga é a 11ª da rede e a maior de todas as filiais. Muitas pessoas aproveitaram a manhã deste sábado para conhecer as instalações e fazer suas compras. Uma das sessões com maior movimento foi a do açougue. Outra opção oferecida é a peixaria, onde é possível comprar peixes de água doce e salgada. Na padaria, também além do tradicional pão francês, é possível encontrar uma grande variedade de doces e salgados. E as novidades não param por aí. Aqui na sessão em pó natural, é possível encontrar diversos produtos, como por exemplo, uma variedade bem grande de castanhas e nozes. Hoje em dia o pessoal está procurando esses alimentos mais naturais, se preocupando mais com a saúde. É uma tendência aí para o resto da vida da pessoa, né? Ela procura o bem-estar, né? Para quem gosta de beber suco de laranja natural, o supermercado tem essa máquina, que mais laranjas na hora. Eu amei a ideia, acho que todo mundo está gostando. Aqui em Votuporanga ainda não tinha, né? Eu pelo menos não conheço. E assim, uma coisa natural e faz jus o nome do laranjão, né? Além de uma grande variedade de frutas e verduras, também tem os orgânicos. Gostou da sessão? É, gostei. Bom, tudo fresquinho, né? O gerente da loja fez um balanço positivo desses três dias de atendimento. Sem dúvida, superou. Estamos com a loja aberta das sete da manhã até as 22 horas, o dia inteiro cheio. A loja não para. Tem momentos que até temos que correr para buscar carrinho para poder atender nossos clientes. Estamos muito satisfeitos. E o Horto Florestal Sérgio Ramalho Mata vai fechar no próximo dia 2 de novembro o feriado de finados em respeito à data, mas volta a abrir no fim de semana normalmente, com horário de funcionamento das 8 da manhã às 5 da tarde. O local oferece lazer de graça para toda a família, amigos, para visitação em grupos e até festas de aniversário para as crianças. Além, é claro, do contato direto com a natureza. Enem 2017. Milhares de alunos de todo o país vão fazer no próximo domingo as provas da primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio. Os alunos do Colégio Unifev se prepararam durante todo o ano e estão otimistas. Olhares atentos e muito estudo. Essa tem sido a rotina dos alunos do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Unifev, que vão fazer as provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, nos dois próximos finais de semana. Durante todo o ano, eles se prepararam diariamente, dentro e fora da sala de aula. Nos últimos dias, os professores deram dicas importantes para que as provas sejam tranquilas. A redação tem um grande peso na prova do Enem. Ela vale de zero a mil pontos e quem zerar a nota está desclassificado do exame. Apesar das possíveis dificuldades, os alunos estão bastante confiantes. A gente tem se preparado bastante, feito vários simulados na escola. Então, eu acredito que sim, estudando bastante, sempre. O terceiro ano é sempre mais pesado, a gente sempre estuda bastante. E a escola também, a gente tem sempre bastante simulado e redações para fazer. Comecei estudando com os Intocáveis, que é a coleção de livro do Objetivo. Estudando, revisando, fazendo exercício, tirando dúvida no plantão. E a redação também, treinando bastante. Foi bem pesado. O professor Edson Bogas dá algumas dicas sobre a questão estrutural da redação. O aluno tem que ter muito cuidado com a legibilidade. Ele procurar fazer uma letra que seja possível ser codificada pelo examinador. E, importante, existem duas palavrinhas mágicas na redação. Coesão e coerência. Para ele se lembrar sempre de unir os textos, de unir as palavras e dar ligação a esse texto. Também, é claro, se atentar às normas gramaticais, para que ele tenha em mente que existe uma gramática normativa. Essa gramática normativa deve ser seguida. Já em relação aos possíveis temas, as dicas vão desde saúde até bullying. Esse ano, uma das grandes possibilidades temáticas envolve um dos eixos cobrados pelo INEP, que é a área da saúde. E, dentro dessas possibilidades, nós poderemos destacar a depressão. E, dentro desse foco de depressão, nós ainda poderemos encontrar o bullying e o cyberbullying. As doenças tropicais, como zika, chikungunya, dengue, febre amarela, estão em alta. A obesidade, as doenças sexualmente transmissíveis, até mesmo doação de órgãos, é um tema muito importante que poderá aparecer no ENEM de 2017. A diretora do Colégio Unifev diz que os alunos estão bem preparados. E, agora, é com eles. É cada um mostrar a que veio, né? Eles se esforçaram muito. Eles frequentaram as aulas à tarde, todos os programas, todos os projetos que nós elaboramos para o ENEM, eles tiveram presentes. Eu acredito que eles farão uma boa prova, se Deus quiser. E, no próximo bloco, a previsão do tempo para esta terça-feira. E tem futebol, tem campeonato brasileiro e tem reforços chegando para o CAVE, que anunciou aí três novos jogadores para a Série A2 do ano que vem. Oceano comenta. A gente volta já. TVU Jornal está de volta e agora vamos ver aí imagens da região central de Votoporanga, gravadas hoje de manhã. Terça-feira de sol forte em toda a região, neste momento 25 graus, umidade do ar em torno de 80%. E previsão de mais chuva à tarde. Vamos às temperaturas. As áreas de instabilidade que já estão sobre o sudeste do Brasil serão reforçadas neste último dia do mês de outubro, com o deslocamento de uma frente fria pelo litoral da região. Em São Paulo, o sol aparece com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. A máxima é de 25 e a mínima fica por volta de 17 graus. Em Rio Preto, o tempo fica nublado e deve chover a qualquer momento. Os termômetros marcam a máxima de 27 e a mínima de 21 graus. Já que em Votoporanga, o sol aparece na parte da tarde entre muitas nuvens e tem sim previsão de chuva. A máxima é de 29 e a mínima de 20 graus. Chegou a hora do futebol. O Jossiano já está aqui. Muito boa tarde, Jossiano. No Campeonato Brasileiro, ninguém quer ser campeão do Campeonato Brasileiro. Jossiano, está assim, um joga para um, outro joga para outro, ninguém quer. O foco do Palmeiras é o G4, Luciano. Sei, sei. Então deixa o G1 quieto lá. Estamos tranquilos. Deixa o G1 sossegado. Sabe o que é legal de ver o Campeonato Brasileiro nesse momento? É que o Corinthians já estava de boa. Está tranquilo. Olhava no retrovisor, via o Grêmio e falava, ah não, o Grêmio não tem perigo. Olhava o Santos, ah, mais ou menos. A hora que apareceu o Palmeiras e segundo colocado na cola, virou um Deus nos acuda. Está um desespero aí. É mais ou menos assim, Luciano? Está com medo de perder o título para o Palmeiras? Ah, perder o título não é problema, né? Porque, na minha opinião, o Brasileirão hoje em dia é mais uma seletiva para Libertadores do que o Campeonato Brasileiro em si mesmo. Mas para o Palmeiras não, né? O que perca é para outro. É lógico, eu falo isso porque eu lembro do campeonato do ano passado, quando o Palmeiras estava liderando no finalzinho assim e dava aquele medo de acontecer uma tragédia e perder o título e aí ia ser uma zoação total, né, Luciano? Mas vamos lá, o Corinthians ainda tem uma vantagem boa, cinco pontos, tem o clássico no final de semana, aí a vantagem, caso o Palmeiras vença em Itaquera, fica de dois pontos, mas Luciano, com relação ao Palmeiras ontem, o time teve umas falhas, umas falhas que não pode acontecer nesse momento do campeonato, mas por outro lado, mostrou o poder de reação. E olha só, você vê que a fase está diferente quando o Miguel Borja faz dois gols, na verdade ele fez três, anularam lá mais ou menos. De qualquer forma, dois a dois o jogo, o Palmeiras com a vitória ficaria três pontos apenas, mas tá lá, serviu aí para diminuir em um pontinho a vantagem, agora é de cinco e continua o campeonato brasileiro nessa fase aí, pegando fogo. Luciano, eu acho que tem várias coisas, ninguém sabe o que vai acontecer, pode acontecer de tudo. Se pegar o retrospecto dos últimos cinco jogos, o Corinthians tem três derrotas, um empate e uma vitória. Imagina se nos próximos jogos ele mantém esse retrospecto. O Palmeiras tem três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. Se as duas equipes mantiverem esse retrospecto, aí meu amigo, o Palmeiras é campeão. Mas vamos lá, vamos aguardar que tudo pode acontecer, pode inverter isso, pode chegar o Santos, a gente não pode esquecer nunca que o Santos está a seis pontos e pode chegar com força também. O campeonato está legal de acompanhar. E se o Corinthians for campeão, é naquele estilo corintiano, né? De sofrimento até o final. Agora vamos falar de coisa mais tranquila, mais suave, né? O Votoparanguense contratando aí, né? Está indo às compras, a diretoria, anunciou mais três, né? Isso mesmo. Ontem, durante a exibição do TVU Jornal, foi repercutida essa notícia na imprensa, Luciano, a nota foi divulgada, três nomes, dois conhecidos da torcida do CAV. Um deles é o Douglas, Douglas, lateral, ele que está com 26 anos, jogou no Guarani, Catanduvense, comercial e agora no Votoparanguense. O outro também é lateral, lateral esquerdo, é o Cleidson. O Cleidson tem 29 anos, é natural de Campina Grande, na Paraíba. Ele esteve aqui no elenco, se eu não me engano, da Copa Paulista. Não lembro de ter jogado na 2, enfim, de qualquer forma. Ele é um jogador forte, jogador de pegada, que vem aí para compor nosso elenco para a lateral esquerda. E o terceiro nome é o Lucas Chinack, um jogador que, confesso, que eu não conheço, jogador jovem, 23 anos, rolante, mas tem uma experiência bem legal. Jogou pelo Red Bull Brasil, Velo Clube, Rio Branco de Americana, São Carlos, uma equipe do futebol português e também o Maringá, lá do Paraná. Então são mais três nomes aí anunciados com outros votoparanguenses. Já tem seis nesse elenco e fica a expectativa, a qualquer momento pode surgir um novo jogador anunciado pelo Clube Atlético Votoparanguense. Se nada mudar, a apresentação, início dos treinos, pré-temporada, no dia 1º de dezembro. E a gente fica aqui de orelha em pé acompanhando. Jô, senhor, muito obrigado então e até amanhã. Tchau, tchau. TV O Jornal de hoje fica por aí, por aqui. Se você quiser rever aí alguma reportagem, é só ir lá na nossa página, tvunifev.com.br ou na nossa fanpage, né, o facebook.com.br tvunifev. Pra você uma ótima tarde, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho